Oi, oi meus amores! Mais um vídeo pro canal. Meu nome é Melissa Antunes e eu resolvi trazer esse vídeo hoje pra mostrar um pouco pra você de como é a minha rotina de cuidados capilares, como é simples fazer esses tratamentos aí totalmente caseiros, traz resultados realmente e até mesmo pra incentivar você que acha que, ah, só ir no salão que vai dar resultado no meu cabelo. Não, é pra incentivar você e mostrar que dá sim pra você ter um cabelo saudável, grande, bonito, hidratado, brilhoso em casa. É simples, sem você ter que ficar gastando rios de dinheiro ali no salão e hidratando seu cabelo só no salão, assim não tem condições, né? Acompanhe aí o vídeo que você vai ver como é simples e como dá sim pra gente cuidar dele em casa. Agora são exatamente 10 horas e 23 da manhã. Eu acordei ainda agora, ainda pouco, e a primeira coisa que eu faço é sobre o meu cabelo na hora de acordar. É passar com certeza primeiro um protetor térmico e depois eu passo um óleo reparador de pontas. Isso todos os dias. É como se fosse a minha rotina matinal capilar. Então, primeiro de tudo, vou passar aqui o protetor térmico. Pode ser o protetor térmico que você se identifica, que você gosta. Eu amo esse, já falei pra vocês várias vezes, da Elcev Cicatre Renove. Olha só. E ele já tá até acabando, mas eu já tenho reserva, entendeu? Não deixo de ter ele. Então eu passo do comprimento pras pontas do meu cabelo. Vou até repartir aqui no meio pra ficar o melhor pra vocês verem. Pronto. Agora, feito isso, além do cabelo ficar super cheiroso já de manhã. Feito isso, vou aplicar agora um óleo reparador de pontas. Vou usar esse daqui da Lula. E esse aqui meu é de camomila. Também já falei dele aqui pra vocês no canal. Olha só. Coloco aqui pras pontas do cabelo. Pra elas ficarem já protegidas de manhã, pra dar aquele brilho já no cabelo. Se você vai pro trabalho, vai pra faculdade, vai sair de manhã, é ótimo também pra já proteger e deixar seu cabelo hidratado e brilhoso. Olha só como é que ficam as pontas já. Tá vendo? Bem mesmo brilhosas, bem saudáveis. Essa é a minha rotina matinal capilar. Esse tratamento chamado de touca de gesso hidratante que a gente vai fazer exatamente agora. Eu mostrei tudo pra vocês. É o primeiro passo de tudo. É quando seu cabelo ainda estiver sujo, digamos assim. Ainda não estiver lavado com shampoo e nem com condicionador. A gente vai usar ele pra ajudar no crescimento acelerado do cabelo. Ajuda também a fortalecer a raiz do nosso cabelo. Ou seja, a gente vai passar ele da raiz às pontas. Deixa as pontas muito mais saudáveis, hidratadas. Nada espigadas. Então é pra aquelas pontas que estão também ressecadas. Eu fiz um vídeo no canal falando especialmente da touca de gesso hidratante já. Mostrei o passo a passo de como faz. Então assim que você terminar de ver esse vídeo aqui, você já vai correndo pro vídeo de touca de gesso hidratante. Que vocês vão ver o quanto que o resultado fica incrível. Então é um tratamento totalmente caseiro, como vocês já viram. E agora eu vou aplicar aqui, já tô com a nossa misturinha, olha só. E vou aplicar em todo o meu cabelo, da raiz às pontas. Agora que a gente aplicou todo o tratamento no nosso cabelo, pra deixar algo ainda mais profundo. E como hoje eu quero trabalhar bastante com a raiz do meu cabelo, hoje eu optei por isso. Vou aplicar agora o óleo de rícino, que ele ajuda no crescimento acelerado do cabelo e no fortalecimento. Ajuda também você que tá com queda. Então a gente vai aplicar ele em toda a nossa raiz, diretamente assim como vocês estão vendo. Vou fazendo aqui também, massageando a raiz, pra passar em tudo. E não esquecer em nada aqui. Massageei toda a raiz aqui hoje, agora o cabelo tá uma beleza. A gente vai aprender a fazer um coque aqui, com todos esses tratamentos aqui que a gente fez. Agora, com um coque aqui, um coque baixo, a gente vai esperar em torno de duas horas esse tratamento todo agindo no nosso cabelo, pra gente ter o melhor resultado possível. Dois mil anos depois. Acabou de dar duas horas de tratamento, são exatamente 5h20 da tarde. De estar no momento da gente enxaguar normalmente o nosso cabelo, como a gente faz todos os dias, ou quanto que você lava seu cabelo. Pra lavar, pra shampoo, eu optei por esse shampoo bomba caseiro, que já ensinei como é que faz ele aqui no canal. Com alecrim, hibisco, tudo que a gente tem direito. Além dele ser um shampoo bomba, ajuda no crescimento, e como eu tô focando bastante nisso hoje, ele é ótimo pra isso. Porém, ele também ajuda a tirar todas as impurezas, ajuda a tirar a oleosidade da raiz do cabelo. Então por isso que eu vou optar por ele, porque a gente tá cheio de produto aqui na raiz, então a gente tem que pegar um shampoo bem bom pra isso. E vou condicionar com um condicionador que eu gosto, que eu sou, assim, suspeita pra falar, gostei muito do condicionador da Alce. E depois disso, vou secar o meu cabelo pra vocês verem da melhor forma o resultado. Então tá? Me acompanha aí. Agora já tô aqui prontíssima pra dormir, pra gente finalizar esses cuidados capilares. Vou aqui cuidar dele de forma noturna, apenas colocando óleo reparador de pontas de novo, porque eu sempre vou repetir aqui pra vocês. A melhor forma da gente manter o nosso cabelo com as pontas saudáveis, hidratadas, brilhosas, nada ressecadas, é a gente passando óleo reparador de pontas no nosso cabelo pelo menos três vezes ao dia. E aí você coloca assim que acordar, à tarde e antes de dormir. É a forma que eu sempre reforço aqui, então vou passar aqui nas pontas do cabelo, ó, de novo aquele óleo reparador de pontas da Lola. E pronto, ó. Agora o cabelo já tá protegido de novo. Agora já tá tudo certo pra dormir. Esse foi o vídeo, eu espero muito que eu tenha ajudado você, tenha incentivado você a cuidar mais do seu cabelo aí em casa, pra você ver como são coisas muito simples. Cuidados que a gente tem ali, que são do dia a dia, sabe? Mas que fazem toda a diferença no nosso cabelo. Esses cuidados. Então, ó, se você gostou desse vídeo, deixa um muito like pra me ajudar a alcançar mais pessoas dessa forma. Se você quiser mais vídeos assim, também comenta aqui pra mim. Vídeos de um dia inteiro comigo, de um dia inteiro assim, cuidando do meu rosto, né? A parte de cuidados faciais. Então já comenta aqui se você gostou e quer mais vídeos assim. Se inscreve no meu canal pra não perder nenhuma novidade. Toda semana tem conteúdo novo por aqui. Ativa o sininho de notificação. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.